Se você pegar, pode pegar, que não tem problema não. Falou até bom aqui. O que ele tá fazendo aí? Tá pegando terra pra plantar tomate, cebola, coentro e couve. Terra adubada? Terra adubada, que tem na beirada da rua. Só peneirando? Peneiradinha, porque eu já chego lá, já tá tudo peneiradinha. Aí só é plantar. Terra preta boa, né? Terra preta boa. Coloca algum tipo de pesteco, pra ajudar a planta a melhorar. Segura assim. E dá um fruto. Isso, segura aí só. Isso. Só peneirar? Peneirar. Sai muita sujeira, mas é por causa que tem muita pedra também. É boa mesmo essa terra? Essa terra é boa mesmo. Pode até plantar sem adubo. Ela é boa. Composta já, né? Já é composta. Porque a turma jogava muita folha, muita sujeirinha assim. Depois de coisa de casa. Tem muita terra, muita terra, né? Tem muita terra, né? Deixa eu pegar aqui onde eu quiser, ó. Olha só. É, tudo coisa que é a terra fofa. É só peneirar, né? Só peneirar, né? Tirar a sujeira maior. Eu quero levar ela peneiradinha. Não quero... Levar ela... Sem peneirar, não. Porque ela tem muita pedra. Essa aí mistura com o steak, de algum animal, tipo assim do ar. Ou galinha. Olha como ela é fofa, tá vendo? Pega aí pra mim ver. Olha. Como ela é fofa, ó. Você aperta aqui, ó. Ela não vira uma pedra, tá vendo? Lúmida, né? É. Dá pra fazer um bolinho, não dá? Faz aí pra ver. Não, você faz um bolinho aqui, mas ela não segura, ó. Essa aqui é boa, ó. Tá vendo? Se apertar, você soltar aqui, ó. Ela se desmancha sozinha, ó. Boa, né? É só coisa assim que ela se desmancha, ó. Não fica pedra, aquela pedra. Vai pegar quantos baldes hoje? Os dois? Dois. Quero pegar dois baldes. É meravível. Beleza mesmo, hein? Aqui é boa. A areia aí, ó. Sim. É. Um pé de vegetação, né? Tá, turma. Colocou muita folha por ali. Vai virar tudo adubo isso aqui. Lá, né? O ano que vem, aquilo ali só é adubo, ó. Aquelas folhas. Lá em cima? É. Tudo aqui, ó. Tudo folha. Seca. Folha de água, cadê-á. Melhor do que comprar. O saco tá 40 conto? 40 reais, 30, 35. De 10 quilos. Olha essa aí. Isso aqui tem. Por aqui tem. Vai pegar de cima ali que tá mais fácil. Vai pegar de cima que tá mais soltinho. Quer pôr o balde mais perto aí pra peneirar, não? Pode deixar. Tá bom. Aqui, ó. O que tá aí no chão eu vou aproveitar. Eu vou catar. Você vai propor na sua plantação. Vai plantar o que lá? Vai plantar couve, cebola, tomate. É coentro. Pimentão e pimenta. Tem um vídeo no canal já mostrando aí. É. A plantação. E agora eu vou ampliar pra ver o negócio mais bem feitinho. Vamos melhorar. Terra preta, né? Boa mesmo, hein? Muito boa. É muito boa. Você vê que a sujeira que tem peneirando sai fora. Tem que ter a sujeirinha porque não deu a composto ainda e fica só com o que tá... Já dá composto, né? Tem até um cheiro forte, né? Tem um cheiro de terra boa, né? É. Dá mais um pouco que já dá um balde, já, ó. Deu catar o do chão. Olha, por aqui tudo grande. Nossa, tem muita mesmo. Muita. Aqui, ó. Nossa. Olha. Quem não conhece, né? Deixa passar. É, acha que não presta. Eu já levei um rodaquilho e prantei lá um pé de pranto. Deu muito bem. O pé de maracujá chega tá bem viçoso, bonito. Quer dizer, o pé é boa. Caramba, hein? Vou levar as pedras não, porque pedra não adianta. Essa área toda aqui, ó. Já falei com o vizinho aí que mora na frente. Falou, não, pode pegar. Não tem problema não. Isso aí é bom pra... Porque aí vai limpando. Não é, não. Não tá grindo da natureza, tá tirando a terra que tá solta. Entendeu? Preciso. É. Eu não faço nada sem eu lhe dar alguém. O vizinho que mora de frente, não. Pode tirar que... É bom tirar. Olha, realmente muito boa, hein? Olha só. A turma tava... Olha. Jogando muito de tulho aí, então... Eu tô limpando. Olha só. Completa o balde aí. Vou completar esse balde. Você viu com a daqui, não? É. Não, agora não. Depois, né? Por último. Vou colocar mais uma pavinha aqui. Já vou encher o outro já. Você tá usando a paneira bem grossa, né? É, bem grossa. Porque a terra tá úmida. Aí sai com um pouco de pedra também. Não tem problema não. É, essas pedras pequenas é bom também, sabe? Pra terra não ficar muito ressecada, assim. E ficar, tipo assim, fazer aquele torrão, entendeu? Entendi. Tendo pedra, areia, alguma coisa assim, ela não vai ficar aquele torrão. Entendi. E depois eu misturo com... Quando põe água, ela fica muito socada, né? Se a gente tiver... É, se não tiver essas pedrinhas menor. Areia. Eu até vou encher já esse aqui. Vou pôr o outro aqui. Ó, tá vendo? Vai dar um... Um balde já. Deixa eu tirar a sujeira. Não deixo nada de sujeira. Só aí, em uma hora... Não. Vinte minutos. Dez minutos. Dez minutos. Eu encher um balde. Setenta reais. Agora eu vou... Isso aqui já tá bom? Beleza. Já tá cheio. Só encerrar. Vou pegar mais um. Dá um joinha aí. Beleza? Falou. Falou.